E aí, abusada? Tudo bom contigo, amiga? Gente, é o seguinte, ó, o vídeo de hoje, sentei aqui no chão mesmo, que tá um calor do caralho. Mulher, no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo pra vocês, que eu vim aqui passar umas dicas pra vocês, né? Eu já terminei a escola, então eu posso falar, eu já saí do inferno, tô aqui sã e salva. Eu vim aqui passar uma dica pra vocês, né, agora que tá chegando fevereiro, volta às aulas, eu espero que isso ajude vocês de verdade, porque realmente vocês vão precisar, é a coisa, né, segura na mão de Deus e vai. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, deixa o joinha aí pra mim, que é um modo, gente, de eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Fora que, assim, quando vocês deixam o like, o meu amor, o YouTube, ele já vem o quê? Casazinha pra fora? Ele já indica meu canal pra Deus e o mundo, cê tá entendendo? Aí vem uma parte de gente aqui pro canal, o bonde cresce, fica todo mundo feliz, menina. Mulher, se inscreve aí no canal também, gente, que a gente tá quase batendo um milhão, chama suas amigas tudo, entendeu? Pega esse vídeo aqui que é de escola, pra aquela sua amiga que tá bem animadinha, pra começar o ensino médio, achando que vai ser bem Haskell Musical? Pega, compartilha, manda lá no zap pra ela, fala aí, ó, imunda, assiste essa merda, cê vai ver que a gente tá indo pro inferno. E mais uma coisa, ativa o sininho aqui do canal, entendeu? Pra toda vez que eu postar um vídeo, o outro fala, Ê, faz favor, bora lá assistir o vídeo da Letícia, que ela tá precisando do salário dela, aí tu vem, tá com o respeito, entendeu? É isso, agora vambora pras dicas. Gente, ó, eu falo um negócio pra vocês, pra começar o vídeo, a primeira dica que eu dou é não rejeite as aulas de inglês. Porque, gente, eu vou falar português bem claro, é que francamente, é que ninguém entre eu e você, entendeu? Quando eu tava na oitava série, e aí eu ia pro primeiro ano, segundo, terceiro do ensino médio, eu tava cagando em andando, eu queria que as coisas explodissem, eu tava um pouco eu me fudendo. Eu morava com a minha mãe, eu era bancada pela minha mãe, não precisava me sustentar. Então, tipo assim, aconteceu algum B, ó, foda-se! Que antigamente, eu falava um negócio pra vocês, só lembrar, gente, eu tenho ódio de mim, que vocês não têm ideia. Eu fazia um drama quando eu era adolescente, na real, acho que não era eu, é coisa de adolescente, fazer um drama que não tem necessidade, gente, você tava entendendo? Ah, Letícia, você tá falando isso agora porque já passou a sua fase! Você me respeita, gente, eu falo um negócio pra você. Aproveita, aproveita, minha filha, a sua fase adolescente que você pode fuder com a sua vida inteira, que não vai dar em nada! Fode com o que tu tiver pra fuder, porque assim, quando você chegar na vida dos boletos, a vida de morar sozinha, o inimigo, ele vem, ele abre a porta do inferno na sua vida, não tem como você escapar, meu anjo. Entrou na vida dos boletos? Já era! É daí pra pior, só isso que eu falo pra vocês, gente, é coisa da reflexão aqui mesmo, entendeu? E aí, quando eu fui pro ensino médio, eu tava pouco me fudendo, eu tava cagando e andando, porque como eu falei, eu não tinha responsabilidade nenhuma de ter que me bancar, então assim, qualquer bão que der, tá no cu, entendeu? E assim, gente, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, é porque, olha, é difícil eu me arrepender de alguma coisa, viu, gente? Eu gosto de fazer bosta! E mulher, eu vou falar agora pra vocês, gente, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida é não ter feito, pelo menos, gente, a porra de um curso de inglês, gente, não custava nada! Nem prestar atenção na porra do verbo to be, que o professor falava todo dia na sala, eu prestava atenção, você tá me entendendo? Porque eu tava cagando e andando! Hoje eu sei como isso é importante, e eu lembro que naquela época os professores ficavam falando Letícia, tu tá sendo pau no cu agora! Porque agora você quer ser rebelde, é coisa da adolescência! Mas quando você chegar, filha, na vida do boleto, tu vai se fuder! E eu ficava, gente, quem é esse cara? Baixa o tom comigo, garoto! Pelo amor de Deus, que eu nem te conheço! Eu fazia a linha com os professores, eu fingia a louca, eu fazia a Sandy, eu fingia que eu não sabia do que eles estavam falando, e ele só ficava assim, tá tudo bem, vai chegar pra você, minha filha, do jeito que chega pra todo mundo, um dia na vida, todo mundo se fode um dia na vida quando chega a vida de adulto! Eu falava, gente, passada, tá surtado, não sei do que ele tá falando! Pois é, minha filha, chegou pra mim, entendeu, essa vez! Aí o engraçado é que a desculpa dos adolescentes de hoje em dia é Ah, não, eu estudo em escola pública! Lá o inglês nem é inglês de verdade, eles nem ensinam tudo direito! Garota, não faz a chuca comigo que a coisa do tapa vai descer na tua casa! Gente, eu moro na Zona Oeste, aqui é favela, nunca estudei em escola particular, foi sempre em escola pública! Pra ser bem sincera, aqui cá entre nós, eu nunca entendi a porra nenhuma, mas eu lembro até hoje que uma coisa que o professor explicava é a porra do verbo to be! Toda vez essa porra desse verbo to be! Todo dia essa desgraça! Então, tipo assim, pelo menos a porra do verbo to be era pra ninguém ter aprendido, aprendi e não aprendi, porque ele tava o quê? Vissando na sala de aula! E pra falar que eu não tive chance, teve uma vez que chegou uns caras lá na sala, eles eram de um cursinho, né, não vou citar nomes, porque eu não tô afim de ser processada, nem dinheiro eu tenho pra isso! Eles chegaram lá e falaram, a gente vai falar uns nomes aqui, e esses nomes foram escolhidos pra fazer um curso lá na nossa escola, né? Automaticamente já pensei na minha cabeça, não é pra mim, sou a aluna mais fodida dessa escola, com certeza eles vão pegar os alunos mais inteligentes, porque é o quê? Porque é justo, né? O cara começou a falar a lista, começou a chamar o nome só das encrencas da sala, eu falei que porra, essa é uma lista pra é pra FBEN, só pode! Não foi uma alma que prestava, gente, só foi as desgraças! Na hora que foi a Letícia, eu falei pronto, completou, certeza que é a FBEN! Cheguei em casa, nossa, orgulhosíssima! Eu falei, mãe, ganhei o curso de graça, filha! Cadê o meu parabéns? Ela falou, tudo bem, amanhã o seu pai te leva lá, você faz a inscrição. Não, não levei nenhum parabéns! Cheguei lá no dia seguinte, pensei que era de graça, né? Que eu tinha sido escolhida, aí eles falaram, ah, você tem que pagar uma mensalidade de tanto, pagar um material de tanto, essa postula de tanto! Falei, garota, isso aí é falsa propaganda, porque na hora que foi na escola, falaram que a gente tinha sido escolhido pra fazer um cursinho! Aí ela disse, sim, senhora, você foi escolhida pra fazer um cursinho, mas aí tem que pagar mensalidade! Eu falei, mensalidade? Um beijo! Meu pai, uma ótima pessoa como ele era, ele queria que eu fosse uma pessoa na vida, falou, não, cala tua boca, você vai fazer esse curso! Meu pai pagava, gente, todo mês o dinheiro ensuado pra eu fazer o quê? O curso de inglês e o curso de informática! Esse é o kit do pobre, né, gente? É o curso de inglês emendado com o de informática, se não for, aí não é o curso do pobre! Enfim, comecei a fazer o curso com uma amiga minha, que também era a derrota, era a desgraça na vida do ser humano, o que aconteceu? Fomos expulsas do curso! Basicamente é isso, não façam isso na vida de vocês, entendeu? Pode ser que na hora você realmente não precise de nada daquele curso, mas futuramente, pode ser que chegue, né, amiga? Então é bom ter vergonha na cara! Segunda dica, aproveite mais! A essa hora que vocês vão olhar, você vai falar, Letícia, tu tá me levando a pagode! Não tô te levando a pagode, gente, realmente, tem que aproveitar, eu sei que é difícil, tem muita gente na escola que a gente não gosta, quase todas, mas enfim... Vocês vão perceber, ainda mais se vocês forem pro ensino médio, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, vocês vão perceber que o tempo, ele corre! Você não entende porra nenhuma! Quando você vai ver, você começou as aulas, você tá lá escrevendo tudo bonitinho, entendeu? Com a caneta estabilo, porque o ser humano, ele é assim, começou a escola, o material, tudo novo, menina, você vai ver o caderno é um capricho, chega no final do ano, a pessoa nem tem caderno mais! Eu lembro que o maior prazer na minha vida, real, mano, é sério mesmo, era acordar de manhã e poder ver todos os meus amigos, conversar e fofocar e brincar e palo de educação física, e hoje eu não tenho mais, então, tipo, é claro, voltaria nem fudendo! Mas, assim, é uma coisa que você tem que aproveitar, real, porque passa muito rápido! Pode ser que você seja aquela garota que é antissocial, né, coisa da Ravena, que não gosta de ninguém, ninguém gosta de você, aí, realmente, a gente torce pra que o ensino médio acabe logo, né, gente? Que a coisa é difícil! Terceira dica! Essa aqui é pra quem vai pro terceiro ano do ensino médio e vai enfrentar o quê, gente? O TCC, meu Deus do céu! Eu vou falar um negócio pra vocês aqui de Letícia Patu, mulher, é o seguinte, não se preocupa tanto com o TCC, de verdade, a gente sabe que é uma coisa muito importante, se você não sabe o que é o TCC, é o seguinte, no começo do ano vem um professor, que é o professor que vai auxiliar você, ele fala pra você montar um grupo, né, depende de quantas pessoas foi, eu acho que o meu tinha, sei lá, nove, onze, não sei, era um grupo grande. Você monta um grupo e aí vocês escolhem um tema, tá? Isso é no começo do ano, vamos supor que vocês escolham o tema Deep Web, que eu vou falar um negócio pra vocês, gente, todo ano tem um grupinho de adolescente que faz um TCC sobre Deep Web, é um povo atribulado que eu vou te contar, né? Enfim, vocês escolhem o tema e aí vocês trabalham nesse tema o resto do ano inteiro, e não é só um trabalho, tipo, vocês têm que saber de tudo, basicamente. E aí no final do ano vocês têm que entregar um caderno, tipo, cheio e tal, escrito só sobre esse tema. E fora isso vem o pior de tudo, que é o maior temor dos adolescentes, que é o quê? A apresentação do TCC, ô meu anjo, a boca começa a espumar, que é basicamente uma apresentação que você faz com o seu grupo pra frente de uma bancada, que a bancada são especialistas, né, que estão ali pra te julgar. E aí você faz uma apresentação sobre o seu TCC, e aí eles vão te avaliar. E aí a avaliação é individual, né, a sua apresentação, o jeito que você tá falando, o jeito que você sabe, e a avaliação em grupo. Pelo menos na minha escola era assim, se a de vocês é diferente, vocês comentem aqui embaixo, que eu vou adorar saber também. Enfim, e é muito complicado, porque todo mundo fica com o cu na mão, porque essa nota do TCC, ela é muito importante pra você passar de ano. Tipo, se você cagar no pau na hora do TCC, é muito provável que você reprove, e ninguém quer reprovar. Eu já reprovei uma vez, foi no primeiro ano, estudava de noite, eu reprovei por falta, porque foi na época que eu tava sofrendo muito bullying, enfim, eu não ia pra escola, basicamente eu reprovei por falta. Foi a pior bosta que aconteceu na minha vida. Parece que você retrocede uns 10 anos da sua vida, não sei explicar, não sei se é drama de adolescente, mas pra mim foi o ó do boragodó. Então é muito importante que você estude seu TCC, você faça direitinho, pra você conseguir uma boa nota, pra você passar direto, basicamente isso. E aí todo ano é a mesma coisa, gente. É adolescente tendo crise de ansiedade, é metendo a cabeça na parede, quem não aguenta mais, surtando que nem a Carminha. E uma coisa que eu falo pra vocês, pra quem não sabe, não me acompanha há muito tempo, gente, eu fiz o meu TCC sozinha. Eu tive uma treta com os meus amigos, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês, e aqui no box de informação também, o vídeo que eu fiz. Eu tive uma treta muito foda com minhas amigas, foi uma treta pesada, que só faltou uma jogar outra no barranco, elas me expulsaram do TCC, faltando uma semana pra apresentar o TCC, e eu tive que fazer tudo sozinha. Sozinha não, porque teve umas minadas na minha sala, que foi um zanjo de Deus na minha vida, e que elas me ajudaram em muita coisa. Mas assim, teve muita coisa que eu tive que fazer sozinha, como procurar, ir atrás e apresentar o TCC sozinha. E uma coisa que eu falo pra vocês é, gente, eu fiz o meu TCC em uma semana, o livro e a apresentação, sendo que o TCC é elaborado durante um ano inteiro. Eu lembro que todo mundo, antes de eu apresentar, ficava, mano, você tá fudida, lascada, cagou no pau, agora vai ter que cheirar, filha, tu se fudeu legal. E aí, quando eu subi lá em cima pra apresentar, foi a coisa mais de boa que eu fiz na minha vida. Claro que assim, gente, conta o fato que, eu nunca fui aquela pessoa que me sinto mal, tipo, não consigo apresentar algo em público. Sabe aquelas pessoas que treme, gagueja, não consegue, começa a chorar, começa a ter crise de ansiedade? Nunca fui eu, sabe? Eu sempre fico muito ansiosa, eu fico nervosa sim, mas eu sempre me viro muito bem, então pra mim é fácil, eu penso que é alguma pessoa, eu tô conversando com essa pessoa normal. E eu acho que muito desse estresse e dessa ansiedade de achar que tudo vai dar errado, é coisa que você escuta dos outros grupos, é coisa que o professor coloca na sua cabeça, tipo, ó, você depende disso. Porque para pra pensar, mano, você não vai morrer, sabe? Ninguém, nenhum professor vai sacar uma arma ou vai dar um tiro no seu cu porque você apresentou mal, então relaxa, chuchota. A dica que eu dou pra você é não se preocupa tanto, sabe? Se preocupa no começo do ano e estudar pra caramba, escolhe um tema, sério, conversa com o seu grupo, escolha um tema que todo mundo tenha uma associação com esse tema, que todo mundo goste, sabe um pouquinho, enfim, que todo mundo, né, tem um xeriquidum com o tema. Porque quando você gosta de um tema, é muito mais fácil você pesquisar sobre ele, você ir atrás de coisa e sobre você falar. Agora, a última dica, que, gente, eu acho que é a mais importante, que é o seguinte, não se apegue a seus amigos da escola. Tadabal, meninas. Sabe aqueles vídeos bem Tumblr de uns grupos de amigos que pegam uma Kombi, aí sai, vai pro mundo, vai pra praia, não sei o que, umas fotinhas tudo Tumblr. Eu conto ou vocês contam? E aí, como é que vai ser? Porque realmente não vai acontecer, gente, entendeu? Hoje, eu saí do terceiro ano, né, tô com 19 anos, se eu falo com, sei lá, 10 amigos da minha sala, é realmente muito. Na escola, meu, eu estudava das 7 até os meio-dia. Eu vi essas porra, era todo dia. Era tipo uma segunda casa, era tipo uma família, basicamente. Você vê seus amigos todo dia, e aí você tem a noção, você tem a impressão, na real, que você vai ficar com eles pra sempre, que tipo, sempre vai ter aquela amizade, depois da escola, nossa, vocês vão fazer vários cursos, vão trabalhar junto, vão viajar, só que não é assim. Depois que você sair da escola, você vai perceber que cada um vai tomando um caminho totalmente diferente. Tem alguém que vai morar na puta que pariu, tem outra pessoa que tá trabalhando muito. Não tem como você ver essa pessoa direto, você vai ver que vocês vão se distanciar, e não é porque aconteceu alguma treta, ou porque a pessoa tá mudada e não quer falar com você, é só porque as coisas acontecem assim mesmo, e é bem normal. Então a dica que eu dou é não se apeguem com seus amigos, E é claro que aproveita bastante seus amigos e tal, aproveita aquele momento, porque passa. E é igual que eu falei pra vocês na segunda dica, passa muito rápido. Quando você for ver, você já sai do terceiro ano, você não tá vendo mais nenhum amigo, o máximo que você vê é uma foto no Instagram, um post no Facebook, e aí você chama, marca de sair, e aí às vezes quando vocês vão sair, nem é a mesma coisa que era antes. Então dica, aproveita enquanto é uma coisa boa, porque pode ser que não seja uma coisa boa pra sempre, entendeu? Mais ou menos. Tá bom, gente? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa um joinha aí pra mim, que vai me ajudar muito no crescimento do canal. Toda vez que vocês deixam joinha, o YouTube vai, recomenda meu vídeo pra todo mundo, aí mais gente, vem pro bonde, então assim, deixa aí, miga, que ajuda todo mundo. É, acho que é isso mesmo, não tem nada pra falar, mas não, gente, é isso, acabou o vídeo, viu mulher? Fica com Deus, levanta aí, toma água lá, o tempo que você ficou, já desidratou todo dia o corpo da cidadã, né, vai tomar uma água em nome de Jesus. Então é isso, gente, até o próximo vídeo, fui!